Ontem já estava tarde, eu estava com preguiça. Tentar perder o mínimo possível aqui porque... Tem um full stack próximo e ele pode ter que atacar a gente. Espírito! Espírito! Tentando o ataque! Senhor! Sem gerais! Para o Heldon Havok! O que você deseja? Para batalhar! Pegue uma posição! Não se esqueça! A velocidade! Heldon Havok! Estão preparando os homens! Para o Emperor! Glória para o Emperor! Estou em casa! É minha destinação! Vamos fazer um jogo aqui, seus braços me machucam! Cazam! O Imperador está a fazer essa posição... Sim, General! Muito bem! Vamos matar esse cara e destruir esse torre aqui de cima? Não, vai ser o jogador de cabeça Eita, ela tem animação custom, olha o louco, caia do valor em Olha Caralho velho, eu estou surpreso Que isso mano Hoje está caindo o raio e eu não estou sentando nada Foda, muito foda Ih cara, ela solta mais raio do que a Miawing Caralho, a mesma coisa que eu quero filho de Elf aqui apenas Só a Hadouken E aí, Maggie, boa noite Foda falta aqui Um pouquinho Quebrou, pode ir para cá agora Vou ajudar o jovem aqui Quebrou Por que tem outra torre acertando a gente aqui Torre level 2 Tão bom jogar Relâmpago E aí, Tainá Tz, boa noite E aí, Tainá Tz, boa noite E aí, Tainá Tz E aí, Tainá Tz E aí, Tainá Tz E aí, Tainá Tz De assim mesmo Quebrou Vou arriscar um superlançado aqui só para matar tudo que falta. Deu bom, deu bom. Deu bom, deu bom. Deu bom, eu realmente gostei muito dessa heroína elfa aqui, viu? Caralho, é muito forte, velho. Eu coloco um herói lendário no exército e eu espero coisas assim. O imperio enduresa. Highlight ready. É, parece os cachorros ali. Corvinha para a cavalaria é fatal, sabe o que faz. Corvinha para a cavalaria é fatal, sabe o que faz. Corvinha para a cavalaria! Corvinha para a cavalaria é fatal. Quebra essa barricada aqui, arqueiros fica aqui. Destiro ainda, não? Ok Parado Se parar que vocês morrem A general morreu Para o três escadas voadoras para pegar os lobos Aí vocês podem virar neles Para a torre branca Sim, general Sim, meu senhor Outriders Muita agora Agora vira Vira e dá bala Vira e dá bala Agora vira e dá bala Agora vira e dá bala Segura Nós obedecemos Spearman Vira e dá bala 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 Tá lá Vira e dá bala Vira e dá bala Vira e dá bala Vira e dá bala Eu tava falando que quando você vai montar um personagem de RPG, não é tipo assim, se você quer só jogar pra fazer combate, beleza, você vai lá em outra ficha imortal que dá um dano absurdo, e aí beleza, você vai ter o combate ali sempre à disposição a seu favor, né, estaticamente. Só que quando você pega só o combate e todo o resto da mesa que não envolve combate, vai parecer chato. Aí eu tava falando pra ele, tipo, quando você montou um personagem que só tem inicial, tá ligado? Então talvez isso esteja tirando um pouco dessa diversão aí de todo o resto, porque você só focou em fazer isso. Você não pensa muito no jeito que seu personagem age, essas coisas que é as nuances do personagem. Aí sei lá. Aí não sabe se ele vai voltar com o personagem que ele tava, se ele vai fazer outro. Tá aí com ele. Eu serve o Sigma. Falta só esse outro acampamento aqui agora. Pode colocar para reduzir a manutenção. Aumentar a hora de liderança aqui do jovem. Resistência aos projéteis. Proque. Ganhou leve, coloca o coração selvagem. Já, vamos colocar para você. Nossa, tem uma habilidade chamada Game of Thrones. Esse aqui é porque ele tá tentando ficar independente do Império, né? Então esse aqui é para você focar em atacar o Império. Mas no caso não vai ser o objetivo dessa campanha. Pode colocar aqui. Esse aqui é o que eu acho que eu até tinha ali também. Acho que não. Homem de comércio e diplomata. O ouro faz com que o mundo gire. E Jean sabe como usar a riqueza para influenciar a diplomacia e as geopolíticas. Ele tem muitos amigos e ainda mais inimigos. Relações diplomáticas mais 8 com o Império. Renda de tarefas comerciais. Mais 8% com o geral. Ah, tá, você. Já mexi. Você. Eu só posso pegar um destaque aqui, hein. Que é uma merda. Ah, é porque esse é o regimento enomado da parada. Porque o cavador normal é só esse aqui mesmo. Ah, vai faltar um. Eu não acredito, velho. Vai faltar um. É sério? Caramba, velho. Na moral. Não, pode colocar, sei lá, uma... Uma artilharia, então só para... Ter o que atacar a distância enquanto a gente está lá. Está gritando com o arco e o fleche. Vamos buscar a lança granada. Eu gosto deles. Não sobrou de dinheiro para construir nada aqui, não. Aqui também vai fazer falta. Pode melhorar a skin do boi. E agora... Ah, eu falei que esse cara tinha perdido boa parte do exército dele para a tensão? Está minúsculo o exército. Só bater nesse exército aqui e eu vou lá pegar o... O segundo livro. Aproque-nos, amigo, e faça sua oferta. Lensa de defesa. Por que não, né? 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 Existe como tu tomar uma decisão errada Acerca do que O par ou o que considerar útil pro exército O jogo não penaliza isso Cara, vai muito de como tá a sua campanha Como um todo, né? Sei lá, se você tava enfrentando Uma facção, por exemplo Que ela é muito focada em projétil Ou coisas de longo alcance Vamos supor que eu esteja indo enfrentar Os elfos da floresta, que nesse jogo aqui É uma facção muito conhecida por atirar em movimento Ficar escondido enquanto atira, esse tipo de coisa Se eu fazer um exército só com infantaria Que no caso não vai ter nem maioridade rápida Eu vou tomar um cacete, né? Porque até eu chegar perto pra bater nos arqueiros Eu vou perder metade do meu exército Só no caminho Se é que eu vou conseguir chegar perto ainda Então essas coisas que você recruta Você tem que pensar na situação que você tá Ué, o cara se matou Ah, não tem problema perder isso aqui não Eu recruto rápido A gente vai me matar a facção Que ainda não morreu, então onde vocês estão ainda? Vila flutuante, talvez? Aí quanto que você coloca pra um par o seu personagem Aí também é mais do que você quer Porque são quatro linhas de habilidade que cada personagem tem Pelo menos os lendários Uma linha focando coisas específicas dele Então às vezes ele bufa, sei lá O cara que tá jogando aqui por ser um sacerdote bolado Ele bufa tropas religiosas na linha dele Aí a linha de baixo, que é a linha amarela Ela vai bufar todas as habilidades de combate dele A linha vermelha bufa tropas E aí ele bufa todas que você escolher ali Só que seu exército pode ser que não tenha todas Então você tem que pensar aqui o que você vai colocar E a azul ela vai bufar os efeitos de campanha Aumentar seu movimento de campanha Aumentar o crescimento de uma região quando você passa por ela Aumentar a renda que ela gera Que ela gera, reduzir a manutenção do seu exército na campanha Pra você ganhar mais dinheiro E por aí vai Aí você vai administrando isso aí Construções é a mesma coisa Ah, tem uma região minha Que tá fazendo fronteira com o inimigo Ah, eu vou construir, sei lá Só coisa de dinheiro Tá, se não tiver defesa nenhuma Seu inimigo vai destruir aquilo ali rapidinho Então você tem que sempre ficar pensando Nas situações que você tá Munição pequena produzida em massa A produção industrializada de munição de espingarda Permitiu ao império acumular vastas reservas Munição mais 10% Para andar de infantaria com pistola Besteiros, caçadores, arqueiros, espingardeiros Pistoleiros Foras da lei, não sei o que é E esses rígiders, não sei o que é Ganhei o Sr. Lindar Eu não sei qual Quem é esto? Ah, é o sacerdote do Marco lá, né Alto sacerdote de Heidegger Que vai ser o Sr. Mercador Tá, eu tenho que botar ele no lugar Que eu posso recrutar alguma coisa Fica aqui, por aí Renda gerada por construções Produtoras de bens de comércio 50% na província local Caramba Tempo de construção para portos Menos um Dinheiro, poder e influência Esses são meus deuses E Heidegger que representa Tudo que é dinheiro, poder e influência Não é só um cara bonito Situa E escute É o naipe da figura Ai meu deus Olha o naipe da figura Deixa eu pegar o nome que a galera mandou Para colocar nele Agora pode colocar aqui É, vai ser esse aqui É, vai ser esse aqui mesmo Julius Cesar Esse é o nome Exército Full Imperial Se eu lembrar Ainda não Ainda não, Tonatos Não liberei ainda o cara Cavaleiro do Sol Lendário Vou colocar nele É, prece para Heidegger Pessoas rezam para Heidegger Parabençoar essas transações Juntando Ambas as partes Em acordos Até mesmo se o Acordo Força Com que alguém Abaixe as armas Essa habilidade aqui Vai dar um debuff No inimigo Tirando 25 de liderança E recidência física 30% Caraca Bom, hein Ah, eu não posso recrutar Essa unidade Até onde eu sei O que é Exemption Deixa eu ver o que é Exemption Não sei o que não Eu sei que taxa e impostos Exemption Isenção Isenção de impostos Então Não, não, não Você está fazendo tudo errado É tudo sobre Tudo sobre A certa distração Entre riqueza E imposto apropriado Aqui, deixe-me ajudá-lo Manutenção Menos 15% Inclusive Acrutamento Menos 15% Para o exército O que o Emperor Bede? Preciso construir Negócio Para pegar Cavalaria Qual que a gente tem aqui Os Cavaleiros Pantera Cavaleiros do Lobo Branco Rosa Negra Cavaleiros do Império É, o que eu vou ter que fazer Tem os Cavaleiros Carmesim aqui também Você pode ter Deixa eu ver Você pode escolher o caminho Da Rix Guarda Do Sol Escavadoras Pantera Acho que eu vou pegar eles Tira o Escavadoras do Império Tira o Escavadoras do Império Me traz aí Quatro Cavaleiros Pantera Vai sair caro Mas É só isso que eu preciso Aí de Projétil Eu vou de dois Espingardeiros Para finalizar aqui Aí esse exército Está pronto A pergunta que eu não quero calar agora É onde está o resto do deserto Volkmar Do Volkmar não Do Malagor Nossa Lá em cima Vem vindo para cá Não sei se tem alguém ali Mas eu preciso pegar a província É, eu adorei atacar esses Femir aqui Mas eu vou ter que primeiro bater Então nós temos esse Nesses boi aqui Vem vindo Senão eu não vou ter paz Johan Vamos atestruir esses logros aqui que faltam Eu vou fazer tudo para o Sigma Martela Árvores se foi O Protetor De eles Agora eu vou voltar aqui Pei-te pegar o segundo livro do coletor de sangue. Jan, vamos colocar pra você... Esse daqui. Acho que esse aqui eu tinha até lido, se não me engano. Durante seus anos mais jovens, Jan teve sua cota de... De oceanos. Ele foi um dos primeiros a explorar a rota comercial longínqua da Lústica, superando tempestades e recifes no caminho. Mais 20% de experiência ganha quando estiver lutando nos mares pra todos os exércitos da facção. Imune desgaste em alto mar, em recifes e em tempestades pro exército do senhor. Embora eu acho que ele nem vai sair pra lutar, porque, né? Ele tá aqui só de financiador. Aqui nesse exército, já que ele bufa muita artilharia, Por causa do negócio aqui da... Da bandeira que eu peguei, né? Deve ter um tempo de recarga. Eu vou pegar pra ele... É... Tira... Um espadachim, que já tem dois montantes. Eu vou pegar esse artilha aí que eu gosto bastante dela. E aí, com essa aqui, a gente vai brincar agora de bater nessas mortes de Vicky. Isso aqui não é uma caravana, né? Não. Se é aliado de alguém, provavelmente doém. Não. O que? Eu poderia atacar direto forte. Já teria uma posição defensiva. Já pegaria o senhor lendário deles. Acho que eu vou direto pro forte. Quero ter onde defender do resto depois. E aqui também já fico protegido do... Do Henry Kempler, se ele tentar passar pra cá de novo. Então vamos lá atacar o forte Bergbrex. Bergbrex. Vamos lá, meus jovens. Primeira coisa que eu quero é que você destrua essa bagaça pra mim. Ai, 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 ai. Fica de boa aí, vampirão. Tem uma torre level 4 ali atrás, hein? Como que eu vou lidar com o tamanho probleminha? Torcer pra sobrar munição e tentar acertar ela. Tenta acertar ela pra mim, vai. Se você conseguir. Nossa, mas vai acertar não com esse tiro. É. Bem meia bomba, né? Não vai compensar, não vai compensar. Já quer. Acertar uns dois tiros só. Tenta acertar ela pra mim agora ali, ó. Vê se você consegue. Sem problemas. Ebra o portão ali pra mim. Ebra o portão ali pra mim. Ebra o portão ali pra mim. Bora, eu quero subir ali pra bater no Querer, velho. O Império adianta! Nós vamos procurar o Homem! Atacando Vampiros! Dá espaço pro Homem aí, espadachinho? É, se você não sai da frente, tomou! Sim! Fazer foco não, cara. Você tem que matar esse aqui pra mim. Fazer foco não, cara. Fazer foco não, cara. Fazer foco não! Fazer foco não! Eita porra! De nada, mão gigantesca na minha perna. Que isso? Sai daqui, velho! Puxa! 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 Tem que bater pra limpar a galera aí, velho. É difícil, né? Não tô conseguindo brincar, peraí. Eita porra! Preparar o combate! Para o Warhammer! Sim, senhor! General! O que tem aqui, me segurando? Guerreiro Esqueletos! Calma de ladinho! Calma de ladinho! Meu Olriksbroth! Meu Olriksbroth! Meu Olriksbroth! Meu Olriksbroth! Cadê o Vampirinha? Acho que cliquei errado. Não tem certo. Não tem certo. E aí vamos! Vamos! Vampirinha! Vampirinha! Não tem certo. Ainda mais ainda. Vampirinha! Prontos para eliminar. Vampirinha! Vampirinha! Aquece! Muita! Agora! Prontos para eliminar! Vampirinha! Aquece! Vampirinha! Ele está fazendo raiva! Prontos para eliminar! Certo que é vampirinha! Pouco ir! E voar! Para nós o voo! Nos envolve! Sim, general! Rápido, marcha! Vamos agora! Vamos! Pegue essa posição! Ae, morreu! Agora você vai ter visão! Agora você vai ter visão! Ae, morreu! Agora você vai ter visão! Só preciso que a Cavalaria segure um pouquinho! Só para eu destruir as torres que estão ali na frente, velho! Pelo menos essa aqui! Boa, 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 boa! Arriscado, mas vou tentar vir para cá Pegue a posição! Vou colocar uma larbadeira para tentar cobrir a fuga aqui Vazou, 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 vazou Sai daí, meu querido, sai daí! Mamívia, guia-nos! Oxi, oxi, oxi! Foi jogado lá embaixo! Que situação! Como é que é seu avião? Cinco advantage! Especiado! Especiado! Elas as horadas! O Conex商品! Nós somos o Conex商品! Nós somos os nex商品! Nós somos a Conex商品! O Conex商品! O Conex商品! O Conex商品! Nós somos o Conex商品! Abraão! O Conex商品! Vamos fazer. tirando o baço, os guia do esqueleto ali eu não entrei não, na real que você vai seguir buscado aí eu não entrei O que o Emperor quer dizer? Muito bom. Agora ninguém passa aqui mais não. Vou pegar a reposição, óbvio. Veterano de campanha. Ele que viajou através de todo o velho mundo em comando do seu exército, sabe um pouco de como andar com bastante equilíbrio e mantendo a moral alta e suas lâminas afiadas. Controle mais 2 na província local. Taxa de reposição desbaixas mais 10% para o exército do senhor. Reposição é sempre bem-vinda. Resistência magia. O inquisidor anda com... Ah, esqueci de ali do outro. O mago ametista. Vou botar o destino de Bijuna para fazer a risada da boleta. Seguindo o destino do guerreiro taciturno, Bijuna os alvos da ira do lançador gargalharão até morrer. E esse cara aqui? Para a guerra! Tanto coisa é impossível. Ataca! Tanto coisa é impossível. O que o imperio pediu... Para as províncias? Para as províncias. É, esse aqui é bom também. Esse aqui eu também já tinha lido, que eu lembro desse texto. Pode colocar esse aqui pra liberar mais uma unidade de capitão. Agora só preciso pegar mais um leve Marimburgo pra liberar as tropas deles aí renomadas. Renomadas não, é as tropas de Marimburgo em geral. Caramba, não vai chegar no próximo turno? Show! Tô precisando mesmo. Porque você tá usando o mesmo mod que eu também, né Matheus? Você tá usando a coletânea que eu tô jogando, ou você colocou mais alguma coisa além. Tipo aqui, se fosse um bagulho de Kisleve, eu tô aqui olhando com a câmera Kisleve. Tudo revelado. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. E faz seu oferecimento. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Ah, o cara sacou meu carinho. Se inscreva no canal. 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 e... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Jovem da Kholz Pronto! Sigmar Kholz Tentando as ordens! Pegue o груbo! Pronto para a guerra! Pronto! A primeira vez que o senhor está na guerra A Caternha! Forage State troops ready The Empire ensures Crossbowmen Formation march Great Shorts For France To battle Take their hand No lingering Take the ground Castor of space The Empire injures Sigma For France For France What's going on here, my girl? What's going on here? No! No! De-o! No! 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 We are Sigma's head That's what you got It's the end of the death State of Se conseguir passar aqui no meio seria muito bom Não se esqueça Coffin, Torms, Torms Para o Sigma, a atirar! A gente tem que deixar ele atirar ali porque vem um pequeno do sinal de win É louvável Escolha-os! Sim, meu Deus! Nós somos os mãos do Sigma Nós nos encontramos Nós nos encontramos Ele toma a terra Pronto, marcha Break swords Break swords Attack War Destroy it Ready for war The ground quakes Take their heads Derve Yes! O que eles são preparados Atirar, que estão preparados Provelocuimado O que eles são preparados Trouver Que eles? E aqui o que eles são? Eles são preparados As ação Temer Atenção! Cone! Toma a Cair! Matem o Necromancer! Tome! Essa é legal ter mecanica de Suborno, eu concordo. Pensemamente as facções com o Marienburg. Se for um de lançar Marienburg de fato, eles poderiam reaproveitar essa mecanica de Suborno pra eles. Acharia ótimo. Ou pra você começar com a Tleia também, que a Tleia vai ter umas personagens pra você lançar um dia. É você poder subornar os mercenários inimigos pra lutar pra você, mesmo que lutar pro inimigo. É você poder subornar os mercenários. É você poder subornar os mercenários. Apenas uma hora. Apenas os seus objetivos. Apenas um tempo só dura. Quantos são? Tô tentando toda hora acertar esse cara, como é que tá vindo uns gatos pingados e com outra capalha eu tiro. Como que a máquina consegue fazer isso, velho? Separar a unidade de gatos pingados pra separar e atacar outra capalha. Porque não vem todos os zumbis, tá vendo? Não vem todos os zumbis. Ela tá em dois lugares ao mesmo tempo, velho. Como que faz isso? Falei meu bom, que tipo de câmera é essa que você tá usando que é diferentona? É essa câmera aqui agora que eu tô usando? Estou indo agora. Somos os sigmares de sombra! Vem todos como o Senhor. Alei meu bom, caramba! Eu amiga os b Questions. Em seguida agora tu o aparecidão. Acha o vencedor de Spenderia! Feche quem é o um! Gravado pra guerra! Feche Lit Foi um negócio. West castigo Yeah! Vai, vai, Maraz! Pronto, a gente vai se aproximar mais do chão. A unidade de artilíria está pronta! Esta é o armazenamento de Helmer! Pronto! Os inimigos! A velocidade! Pronto para a guerra! Para a batalha! Vá, Jankering! A câmera do jogo normal não deixa você se aproximar tanto do chão. A batalha está por aqui! Se procurar inimigos! Estão prontos! Estão prontos, Jankering! Sim, senhor! Eu não jogo com a câmera normal desde o armazenamento de 1. Vamos! Vamos! Estamos prontos! Nós servimos o Emperor para batalhas! Os inimigos grãos estão de acordo com a morte... Os inimigos grãos já estão! Brinhas! Os inimigos está cárvados! Pronto! 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 Sim, senhor! Os restos foram para o caminho! Nossos pedidos foram restos! Senhor, agora! Sim, senhor! Você não está entendendo! Segura-me! 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 Como se você for de Vampiro vai aparecer um problema com o Caos! Quinto combate! Hilder, o restos foram mecanismos! Eles podem estar debatado para Heldenhammer! Obrigado.